Estou muito feliz em retornar à Boa Esperança, local que ganhei meu primeiro título. O público aqui comparece sem peso e ama o jet ski. O local é belíssimo e tem toda a estrutura para sediar grandes eventos. Revir amigos e fiz novas amizades. Gostaria de agradecer ao carinho de todo o público e à organização do evento pelo convite. Com certeza estarei de volta. Legenda por Sônia Ruberti